Hum, que cheirinho de incesto. Um cara e sua namorada vão até Portugal para entender melhor sobre as origens dele e lá ele conhece a sua mãe biológica e seu irmão gêmeo. Só que quanto mais o tempo passa, mais essa família biológica dele se mostra esquisita de uma maneira bem perturbadora. A Semente do Mal, o filme que a gente vai falar hoje, muitos vão detestar, outros vão achar nojento demais, outros vão detestar e achar nojento, poucas pessoas vão gostar, mas eu estou aqui para destacar pontos positivos e todos os pontos negativos que são mais do que os positivos desse filme. E o começo do vídeo vai ser sem spoilers, dá metade para o final com spoilers porque eu tenho algumas coisas para debater sobre esse filme, né? Sobre aquele final, enfim, quem assistiu vai entender. Mas antes de começar a falar sobre ele, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal para próximos conteúdos de série de filmes e me conta lá embaixo se você pretende assistir esse filme, que está em cartaz nos cinemas ou se vai esperar que chegue em casa ou se não vai assistir. Sei lá, coloca lá nos comentários o que você tem a dizer. Na trama desse filme nós conhecemos o Ed, um americano interpretado pelo Carlotto Cotta, o carinha que apareceu em Elite como pai do personagem do Andrá Lemoglia. O Ed recebeu da sua namorada Riley um kit de ancestralidade como presente de aniversário para ele saber mais sobre a sua origem e ele descobriu que tinha um irmão gêmeo que vive em Portugal. E acabou que o Ed e a Riley decidem ir até Portugal para conhecer esse tal irmão chamado Manuel. Só que chegando lá eles conhecem também a Amélia, que é a mãe biológica do Ed e do Manuel. E aos poucos a gente vai notando ali que tem algo de errado nessa família, a gente vai notando que tem muitos segredos embaixo do tapete e as coisas vão sendo reveladas aos poucos. Logo que esse filme começou ele me lembrou muito de Convite Maldito de 2022 por conta desse teste de ancestralidade que acaba levando ali o protagonista para conhecer a sua família esquisita. Então é a mesma coisa esses dois filmes. E eu até acho que Convite Maldito foi um filme muito julgado na época que foi lançado. Porque assim, a Sony vendeu ele errado. Ele é um romance gótico que foi vendido como um terror. E de terror ele não tem nada. Mas como um filme de romance sobre as noivas do Drácula, eu acho que ele entrega algo legal. Mas não tô aqui para falar sobre esse filme, até porque eu já fiz vídeo sobre ele. Tô aqui para falar sobre a semente do mal, que é um filme que tinha boas ideias, mas que foram mal desenvolvidas. Algumas cenas aqui, por exemplo, eram para ser bizarras. E assim, às vezes acabavam sendo cômicas. O suspense das cenas aqui do filme era legal, era bem feito. Só que o terror sobrenatural não era bem nivelado com o drama central da história. Então o filme navega tanto entre altos e baixos, principalmente mais baixos do que altos, que vai deixar você incomodado e você vai ficar ainda mais pistola com aquele final. Que ao mesmo tempo que é inconclusivo, é conclusivo e chega a ser nojento. Enfim, é uma mistura de coisas esse filme que eu acho que nojo define muito ele. E o que salva a história problemática daqui é a performance do elenco. O Carlotto Cotta vive o Manuel da maneira mais misteriosa possível. Enquanto ele também dá ali uma certa ingenuidade e inocência para o Eddie, já que ele interpreta esses dois personagens. Enquanto a Bridget Payne é o grande destaque do filme, já que a maior parte do tempo de tela é dada a ela. E a gente vê muito da perspectiva da história dessa família pelo olhar dela, que é uma forasteira. Então a gente consegue entender um pouco melhor sobre tudo que está rolando a partir da visão dela. E ela também consegue ser uma final girl muito boa para o final do filme, porque as loucuras dessa família vão se intensificando à medida que a história vai avançando. E no último ato a gente vê que tem correria atrás de correria. E ela não se faz de mulher indefesa. Na verdade ela vai para cima quando precisa. Ela corre atrás para se salvar. Então eu gostei muito disso nessa personagem. Na parte com spoilers eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E a atriz que vive a Melia aqui no filme também consegue ser um certo destaque para essa história. Ela tem uma química legal com todos os personagens do filme, porque ela é o destaque central. Ela é a rainha desse grande jogo de xadrez que faz com que as coisas se movimentem. Então ela consegue entregar muito do prometido. E todos esses personagens e os atores são interessantes, têm suas camadas. Só que assim, a história para esses personagens é o grande problema aqui. O suspense do filme até que funciona bem, até porque a fotografia e a direção andam de mãos dadas. Fazendo com que as coisas caminhem de uma maneira ritmada. Então a gente não fica cansado assistindo. Entretanto, o filme se perde demais na hora que ele está construindo as coisas. Então, às vezes a gente está numa linha de raciocínio. E chegando ali para o final do segundo ato e terceiro ato, ele muda totalmente a trajetória. E ele começa a entregar tanta coisa nova, que ele não responde as coisas que já estavam em aberto anteriormente. E coisas no final do filme ficam inconclusivas. Então você vai sentir um incômodo. Não só por causa disso, mas também por causa da reviravolta, que é terrível. Mas enfim. Eu ainda acho que a atmosfera de terror foi bem construída aqui. As cenas escuras, por exemplo, eram menos escuras do que o habitual para filmes de terror. Então eles conseguiram ter uma tonalidade legal para as cenas. Algumas cenas também que tentavam ser assustadoras tinham um conceito da hora. Mas o filme também perdia muito tempo com essas cenas assustadoras dentro de sonhos do que em se fazendo coisas na realidade. Você depois se questiona. Para quem encher tanta linguiça dentro de sonhos, em vez de tentar fechar os buracos do roteiro, que assim, é um roteiro que tem tanto buraco, que tem tanta inconsistência narrativa, que você se questiona sobre a ancestralidade da Amélia, sobre quem ela engravidou pela primeira vez, quem é o pai da primeira criança que ela teve. Você até se questiona sobre a vibe sobrenatural da mansão, onde o filme se passa. Então fica difícil defender esse filme, porque ele é tão inconsistente que não tem como ser defendido. E assim, se você achou até esse ponto do vídeo, coloca um emoji de mãe e filho nos comentários. É, depois vocês vão entender o problema. Mas enfim, é aquele tipo de filme que vai dividir a opinião das pessoas. Eu acho que ele tem os seus pontos positivos. São poucos, mas tem. Mas ele tem muitos pontos negativos. E eu não sei se você vai querer ir assistir no cinema, mas ele tá em cartaz. Logo mais chega pra você assistir em casa. Porém, é isso que eu tinha pra falar sobre ele. É um filme difícil. Me contem aí nos comentários pra quem já assistiu. E a partir desse ponto, eu vou falar com spoilers, tá? Então eu já fiquei avisado. Esse filme começa introduzindo a jovem Amélia, mãe de dois gêmeos, que são ali sequestradas logo nesse início. Só que um deles consegue ser levado e o outro fica lá com a Amélia. E o homem que tava tentando levar essa criança é capturado por ela. E no caso, a gente descobre que esse homem era, na verdade, o pai das crianças. Mas isso a gente descobre mais pra frente no filme. E essa criança sequestrada foi levada por uma mulher e deixada num lugar seguro. Onde ela é resgatada, cresce, tem uma vida super tranquila e pacata nos Estados Unidos. Isso não é revelado na história, mas a gente deduz. E essa mulher que resgatou o bebê no começo do filme é aquela incógnita durante toda a história. Você fica esperando pra tentar entender o que aconteceu com ela. Porque a mãe dela aparece depois e fala que ela nunca voltou pra casa. E você fica, por que que ela nunca voltou pra casa? O que aconteceu com ela? Pra onde ela foi? Onde ela tá? O filme nem ligou pra falar o paradeiro dela, pra tentar dar uma explicação. Não, nem um diálogozinho. E eis que então, anos se passam e conhecemos ali o Ed, que é a tal criança sequestrada. Que tem um irmão gêmeo, o Manuel, que vive em Portugal. E ele descobre isso no começo da história, por conta daquele teste de DNA que ele faz. E ele e a namorada dele, a Riley, vão até Portugal pra encontrar esse irmão. E chegando lá, eles conhecem a mansão da família, encontram fotos antigas da mãe deles. E eles até encontram dois pássaros, que aparentemente são irmãos, mas o Manuel fala que são amantes. E esse já era o primeiro início da loucura do filme. Porém, as coisas da história começam a ficar realmente cabeludas. Quando no meio da noite, o Manuel pede pro Ed se levantar da cama e ir conhecer a mãe deles, a Amélia. E ela tem ali uma aparência assustadora, a cara toda plastificada, cheia de plástica mesmo. Num nível assim que você olha e fala, cruz credo, o que aconteceu aqui? Porém, mesmo que isso fosse bizarro, ainda assim era algo comum entre velhas ricas. Eu já vi muita velha rica assim, então eu fiquei... Ah, plástica não é nem algo tão horripilante assim. É algo mais real. Natural. Natural não é, mas enfim, vocês entenderam. Só que assim, a loucura do filme começa realmente quando a Riley vai dar um mijão e ela ouve a conversa da Amélia com o Manuel. E assim, eu gostei da forma com que ela usou o tradutor pra entender o que eles estavam falando em português de Portugal. Achei isso bem criativo no filme e ele usa em vários momentos, então foi um ponto que eu queria destacar aqui que foi interessante. Só que a Riley ouve a Amélia dizer pro Manuel que ela queria ter filhos e que ele pode ser o filho escolhido, o Ed no caso. Já que o Manuel mesmo não pode ter filhos. E ela fala sobre ser jovem pra sempre, enquanto ela tá falando desse rolê dos filhos. E aí você fica, o quê? Como assim? O que que tem a ver o filho com ser jovem pra sempre? A Riley então, depois de ouvir essa conversa toda, acha isso super esquisito. E a gente também que tá ouvindo, acha. Eu mesmo olhei pro filme com uma cara de nojinho e mal sabia eu que ia piorar. E a Riley tenta avisar pro Ed que a relação do Manuel com a mãe ali deles é estranha, esquisita. E que os dois dormem juntos, mas meio que o Ed ignora isso e a partir daí a Riley fica bem atenta aos detalhes. E ela começa até a fuxicar ali em umas fotos de família. Vê alguém parecido com o Edward em uma das fotos e ela fica, opa, o que que tá rolando aqui? E nesse meio tempo coisas estranhas começam a acontecer com esses dois. O Ed, por exemplo, começa a ter sonhos com a Amélia mais jovem dentro do lado dele. Ele também começa a ter flashes com algo do passado envolvendo sangue. Envolvendo também a mãe deles mais nova. E ele também encontra algo rastejando na antiga casa que tem ali na propriedade da mansão da família dele. Enquanto a Riley tava vendo coisas também na casa, nos corredores, vendo a Amélia andando ali sozinha de uma maneira estranha. E mexendo nas coisas dela também de uma maneira onde ela parecia que tava possuída pelo capiroto com aquele olho branco. Enfim, essa velha é estranha. E aqui chegamos num ponto do filme que é uma incógnita, mas ao mesmo tempo nem tanto. Onde o Manuel senta na sala de meditação junto com o Ed, oferece ali um chá pra ele e coloca umas gotinhas de alucinógeno nesse chá. E essas gotinhas são o que? Parte da magia negra da Amélia? Porque a gente sabe depois do decorrer do filme que a Amélia é uma bruxa. E esse alucinógeno ela dá pras crianças desde o momento que eles são bebês. Então será que é um alucinógeno pra convencer eles ali que a relação de mãe e filho é algo normal? Sendo que é algo nojento, na verdade. Mas, enfim. Será que é algo que ela usa pra manipular eles? Pra ter controle sobre eles? E como o Manuel tomou há muito tempo, ele tá nas mãos dela, então ele tá entendendo tudo que ela... Então ele tá meio que concordando com tudo que ela tá falando por conta disso. Até porque, se vocês não tarem, depois que o Ed toma isso, ele começa a ficar diferente. Tem até um momento que ele é agressivo com a Riley e ela fica tipo, como assim ser agressivo comigo? Será um amorzinho até esse ponto? E eu acho que pode ser em relação a esse alucinógeno. Pode ser que esse alucinógeno mexa com a cabeça dos filhos dela e seja algo de magia negra. Sei lá. Não explicaram. Isso é uma dedução, mas por isso que eu tô falando. O filme é cheio de buracos. Só colocaram umas gotinhas ali e falaram, opa, é isso aí. Entendo. Mas o ponto é que o Manuel coloca esse alucinógeno no chá do Ed. Ele começa a ver a Amélia jovem toda decrépita. Ele também vê o Manuel parecendo possuído. E também vê a Riley no lugar do Manuel. Ele fica realmente assustado com toda essa situação que ele acaba vendo. E essa cena tava bem pesada no nível de terror, sabe? Eles conseguiram construir uma atmosfera legal, mesmo de dia, porque tava claro nessa cena. Eles conseguiram construir a atmosfera de terror de uma maneira boa. Só que aí vem uma cena ridícula. Uma cena que quebra toda a vibe do terror. Que aquela cena onde o Manuel, a Amélia e o Ed dançam Garota de Ipanema juntos. Gente, parece que nessa cena eu tomei um chá alucinógeno, porque eu tava desacreditado do que eu tava vendo. Garota de Ipanema nem é de Portugal, caralho. Por que que vocês colocaram na porra desse filme e não fez sentido essa cena? Se isso não foi coisa de americano, que acha que a gente é tudo a mesma coisa, português, latino, brasileiro... Eu não sei o que foi, porque... Gente, que cena foi essa? Sério, essa cena foi cafona em tantos níveis que eu não consigo descrever. Pra mim, eu comecei a rir nesse momento. Sim, pra mim foi a pior cena do filme disparado. Nem a cena do incesto se compara a essa de Garota de Ipanema. Porque eu fiquei... O que que tá acontecendo, senhor? Mas enfim, nesse momento a Riley tava atrás de respostas e ela foi ali tentar entender quem era a Amélia. E ela vai até a casa ali próxima da senhorita Vieira, que era a mulher que vendia coisas na beira da estrada. Ficou ali com medo quando viu a foto da casa da Amélia. E aqui a gente vê algumas fotos antigas do homem e da mulher que tentaram sequestrar os bebês da Amélia no começo do filme. E a gente descobre que o homem se chamava Arthur e ele é o pai do Ed e do Manuel. E a mulher é a filha da Vieira, que tentou ali salvar as crianças dessa mãe aí, que era uma bruxa, que usava magia negra. E ela costumava ter homens e filhos com seus próprios filhos pra ela ter ali uma juventude eterna. Fica até claro nessa cena que se ela tivesse meninas, ela matava as meninas, né? Porque as meninas não serviam pra ela. Então ela não podia fazer o vapo-vapo com as meninas e ela eliminava. Tanto que a gente vê algumas cenas aí de flashes onde tem muito sangue e a gente pode pressupor. Que é o sangue das meninas que podem ter nascido do vapo-vapo que ela fez. E acaba que o Arthur e a filha da Vieira estavam apaixonados e decidiram fugir da Amélia. Porém, a filha da Vieira nunca mais voltou pra casa. Tanto que eu até mencionei, né? Que o filme nem dá explicação pra isso. Enquanto o Arthur ficou preso lá na casa da Amélia. E isso explica aquela pessoa acorrentada que o Ed viu na casa afastada. Era o Arthur que tava todo ferrado e que foi torturado pela própria Amélia. E ele tava ali, né? Ela não matou ele. Porque provavelmente ele era também filho dela. E ela tava tentando de todas as maneiras ter um filho com o Manuel, mas não tava conseguindo. E ele poderia ser a última opção dela se ela não encontrasse o Ed. Coisa que ela encontrou, né? E a Riley corre pra mansão pra contar tudo que ela descobriu por o Ed. E quando ela chega lá, ela vê a dancinha ali que eles estavam fazendo. E a dancinha é essa esquisita. E o próprio Ed é mó grosso com a Riley nesse momento. As gotinhas. Novamente eu digo, foram as gotinhas. E a Riley leva o Ed até a casa da Vieira pra ela contar tudo que ela sabe sobre a Amélia. Só que assim, quando ela chega lá, a Vieira não tá mais lá. E depois a Riley encontra o corpo da Vieira, né? E fica subentendido que o Manuel matou ela, até porque ele sai com a faquinha na mão. E depois a Vieira desaparece. Mas eu fiquei me perguntando, como que ele conseguiu chegar mais rápido que os dois? Na casa da Vieira, matou ela e trouxe ela de volta, escondeu ela na garagem. Gente, surreal. Não faz sentido alguma coisa assim. Na verdade, todo esse final não faz sentido e é surreal. Você fica se perguntando, como que rola esse rolê do incesto aí, do sexo com os filhos? Quem foi o primeiro marido da própria Amélia pra ela começar a ter os filhos e fazer o vapo-vapo? Como que ela se tornou uma bruxa? E se o Arthur era o pai das crianças e a Amélia só transava com os filhos dela, quer dizer que o Arthur já era um filho da Amélia e os filhos do Arthur eram irmãos dele e filhos dele? Gente, que loucura. Não quero nem pensar muito. Mas o ponto que eu quero chegar é que nada disso foi explicado. O filme simplesmente jogou pro barco do tapete. E continuando, a Riley mostra todas as provas que ela encontrou pro Edward, que a Amélia era uma doida, que era incestuosa. Ela fez ali as malas pra zarpar naquele lugar e o Ed até concordou aí junto com ela. Só que antes deles irem embora, a Riley recebe uma mensagem ali da empresa de teste de DNA que ela fez pro Ed. E ela descobre que ele realmente tinha traços de endogamia, que é o nome bonito pra incesto. E isso comprova o que a Vieira disse. Que a Amélia é uma biruta. E a partir daí a gente tem um final repleto de correria, porque o Manuel vai tentar a todo momento matar a Riley. E o Edward, que tava se despedindo da Amélia, também acaba ali sofrendo, porque ele é drogado por ela. Com aquele alucinógeno nas gotinhas. E ele começa a passar mal, começa a ver a Riley no corpo da mãe dele. A Riley nesse momento tava lutando pela sua vida. E se tem uma coisa que esse filme fez bem, foi tornar a Riley uma final girl fodona, que não baixa a cabeça pra nada na hora do desafio. Ela pegou ali uma pá nesse final, deu uma pasada na cabeça do Manuel. Ela também pegou uma martela e deu uma martelada nele. Ela conseguiu encontrar uma saída, fugiu. Ela realmente se provou uma protagonista forte, que não é burra. E eu amo isso. Gente, se tem uma coisa que esse filme podia ser ruim, era tornar essa personagem burra. Mas ele não fez isso. E eu gostei demais da forma com que ela encontra o Arthur ali, liberta ele. Consegue voltar pra mansão. E quando ela volta pra mansão, ela vê a Amélia e o filho dela, no caso o Eddie, fazendo sexo. Ai, que cena tenebrosa. A bunda dela nunca vai sair da minha cabeça. Foi gordo demais pra mim essa cena, gente. Foi gordo demais pra mim essa cena, gente. E olha que eu amo ver sangue, eu amo ver tripas. Mas essa cena não me desceu. Achei pesadíssima essa cena. Achei pesadíssima todo o contexto da Amélia. Querer ter um filho com outro filho pra ficar jovem. Gente, esse filme é realmente um retrato sobre os limites pra se tornar jovem, se tornar bonita. Sobre a juventude eterna. Enfim, sei lá. Eu achei assustador. Achei assustador. Esse filme realmente conseguiu ser um terror pesado. Porque eu fiquei assustado. Eu fiquei amedrontado. Eu fiquei chocado. Sei lá. Se eles queriam essa reação, eles conseguiram. E lembra que eu acabei de mencionar que a Riley é uma fodona que não abaixa a cabeça pros vilões? Então, o Manuel tentou matar ela de novo e ela foi lá e fez o quê? Deu uma martelada na cabeça dele e jogou ele do primeiro andar da casa. E ele caiu, bateu a cabeça e ficou imóvel no chão. E eu falei, é isso aí, Riley. Enquanto isso, a Riley também tava tentando tirar o Edward da casa pra salvar ele. Mas a Amélia atacou ela com uma faca. E ela tentou ali, de todas as formas, se livrar dessa velhota da Amélia. E por mais que essa cena seja surreal, já que a Riley conseguiria facilmente dar um chute naquela velha caquética. Ainda assim, eu gostei da cena porque ela foi tensa, foi intensa. E teve toda uma direção legal. A própria atriz que interpreta a Riley conseguiu expressar muito bem as emoções de estar com uma faca próxima à sua cara. Gostei da cena nessa... gostei da cena, gostei da dinâmica dessa cena. Aí acaba que a Amélia esfaqueia o ombro da Riley. E depois a Riley segura a lâmina com a mão ali pra se salvar. Foi tudo de bom também esse momento. E é isso que então o Arthur, que a Riley salvou um pouco antes, aparece e pega a Amélia ali. E a Amélia começa a esfaquear ele. Só que isso dá tempo pra Riley e pro Ed fugir. E a gente nunca mais vê o que rolou com esses personagens e simplesmente foram embora. E a gente pode presumir que eles encontraram a polícia mais próxima e falaram sobre a Amélia ser maluca. Até porque não seria plausível a Amélia se safar novamente depois de duas pessoas fugir, né? E o final, mesmo que não seja totalmente explicativo, a gente pode deduzir algumas coisas. A primeira coisa é que o Manuel Calda, aquela altura, bateu a cabeça. Então, sei lá, ele sobreviveu ou não? E a segunda coisa é que a gente viu que o Ed inseminou a Amélia, né? Ele colocou ali os espermatozoides dele dentro da mãe dele. Então, ela tá provavelmente grávida. Tanto que a gente vê ela pegando um bebê e colocando pra dormir no final. Isso significa duas coisas na minha visão. A primeira coisa é que a Amélia pode ter usado ali essa juventude dela, ou esse poder de bruxa, a magia negra, pra curar o Manuel. E aí, ela acabou vivendo com ele, os dois se pegaram no final, e eles ficaram juntos, e vão viver pra sempre, ou até ele morrer juntos. E aí, ela vai ter o próximo bebê, vai crescer, ela vai transar, enfim, o ciclo continua. Mas a incógnita aqui fica pro Ed e pra Riley que fugiram. Eles não fariam nada depois de tudo que eles viram, óbvio que eles fariam. Então, não faz muito sentido essa cena. Ainda mais depois da própria Amélia já ter o bebê ali. Gente, o que aconteceu nesse meio tempo? Não explicam. E a segunda teoria, que na minha visão é mais plausível, é que a Amélia não conseguiu engravidar, e ela morreu de velhice. Ela acabou se juntando na pós-vida com o Manuel, que também morreu pela queda. E os dois foram pra pós-vida juntos, dançaram lá, se beijaram. E o bebê ali era uma representação de que ela queria essa criança pra fazer todo o ciclo novamente. E pra mim, essa explicação faz muito mais sentido do que a primeira, mas sei lá. E o emoji, se vocês assistiram até esse momento, é um martelo. Pra representar o martelo da Riley. Não sei qual interpretação vocês tiveram desse final, mas Ed e Riley não deixaria. Essa véia maluca está impune disso. Mas me contem aí o que vocês acharam desse filme esquisito. Gostaram? Não gostaram? Eu imagino que não gostaram. Coloca nos comentários, deixa o like que é muito importante. Escreve que mais conteúdo de série de filmes eu fico por aqui. Grande beijo pra vocês, gente. E tchau.